E aí galera, beleza? Então, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre o minimalismo, porque recentemente muitas pessoas têm comentado aqui no canal, né? Aquele vídeo que eu fiz sobre as 12 coisas que eu não compro mais, o YouTube deu um empurrão nele, não sei porquê, né? Eu acho que ele achou interessante esse assunto e muitas pessoas vêm comentando sobre a questão do minimalismo, que tal coisa não é minimalismo e tal, algumas atitudes. E eu resolvi esclarecer um ponto que as pessoas criam muita confusão em cima, que é exatamente qual é o sentido do minimalismo, né? E a principal coisa que as pessoas não se dão conta é que o minimalismo ele é mental, o minimalismo não é o físico. Se eu for falar pra você agora o que é a primeira coisa que você tem que mudar se você quer viver uma vida minimalista, uma vida mais simples, você vai pensar, sei lá, no seu quarto, que tem muitas roupas, ou na sua cozinha, você vai pensar primeiro na parte física. Mas é aí que mora o perigo, né? Porque tem que começar daqui. O primeiro passo é sempre se autoanalisar, pensar nas coisas que você faz, por que você faz as coisas que faz, se tem algum sentido, se essas coisas que você faz na sua vida trazem um resultado que vai condizer com os seus valores, né? Por exemplo, eu trabalho, faço tudo o que eu faço na minha vida em função da minha família, né? Pra passar mais tempo com elas, eu trabalho menos pra ficar mais tempo com elas, eu trabalho pra pagar as contas, pra prover conforto pra minha família. Então, tudo o que eu faço é em cima disso. E o que é um pouco confuso, porque as pessoas confundem o pinho com regras. Tipo assim, se eu faço um vídeo, ah, eu não compro tal coisa, as pessoas acham que aquilo é o minimalismo. Mas não, isso é o meu minimalismo. Por exemplo, eu comprei um celular de flip, né, que eu tô usando agora recentemente, que eu uso fora de casa. É porque eu acho legal, e eu não preciso andar com o smartphone, eu tenho um smartphone ainda, porque eu tenho o drone, eu tenho outras coisas que só o smartphone serve, né? E também uso pra responder o Instagram, que no computador é terrível. Pra aplicativo de banco, essas coisas, autorizar pagamentos, faço tudo por aqui. Mas enfim, esse é o meu minimalismo. E como eu já falei aqui recentemente, as pessoas acham que minimalismo é não ter nada. Mas é de fato ter tudo que te faz feliz, que faz sentido pra você. Então, é muito complexo essa coisa de se espelhar em outras pessoas, olhar o que as pessoas estão fazendo e querer replicar. Porque cada pessoa vive uma vida diferente. Cada pessoa mora em uma cidade diferente, mora em uma casa diferente, tem um trabalho diferente. Então, o que se aplica a mim não se aplica às outras pessoas, diretamente. O que se aplica é a mentalidade. É pensar mais antes de comprar as coisas, analisar o porquê você tem as coisas que tem, se elas fazem sentido. Porque, como eu já falei, as coisas são ferramentas. Então, você tem um fone de ouvido, por exemplo, ele serve um propósito. E se você tem uma ferramenta que não tem uso, não tem porquê você ter ela, manter ela na sua vida. Aí que entra o aspecto físico do minimalismo. Depois que você analisa toda a sua vida, em tudo que você pensa, tudo que você faz, todos os seus valores, pra ver se você tá indo no caminho certo na sua vida. Aí, você para pra analisar o seu espaço físico, que é uma externalização da sua mente. Tudo que a gente tem é uma parte externa dos nossos pensamentos, dos nossos gostos, das nossas preferências. Então, o pessoal acha assim que, ah, o pin vive numa bolha branca lá, sem cor, que coisa mais triste, depressiva e tal. Mas não é assim, cara. Não tem nada a ver. Eu uso camiseta cinza e preta por gosto. Isso é uma questão de preferência pessoal, né? Porque eu já falei, eu trabalho com moda há anos já. Então, eu fui filtrando as coisas até chegar num ponto assim, tipo, cara, eu não preciso mais pensar pra me vestir. Tudo que eu tenho é legal e tal. Tanto que eu até tava comentando com o pessoal no grupo do Telegram sobre isso. Eles me questionaram, né, sobre as camisetas, como é que estão, quando eu vou comprar as próximas. E nós tivamos comentando sobre cores, né? Inclusive, eu quero testar agora, na próxima leva que eu vou comprar no ano que vem. Eu vou testar usar um cinza mais escuro, né? Entre o preto e esse cinza que eu uso. E eu quero comprar um marrom e um verde musgo também pra fazer esse teste nos tons da natureza, né? Essa coisa mais, tons terrosos, tons de verde e tal. Porque eu acho interessante. São tons que combinam com tudo, mas ainda assim são simples e eu consigo encaixar no meu estilo, né? Em tudo que eu já tenho. Então, sempre que você pensar na palavra minimalismo, Pensa no que faz sentido pra sua vida. Não simplesmente pensa, não, é aquilo lá, é aquelas regras lá. O Pinho falou que não pode fazer isso ou isso e isso. Ou tal pessoa falou que não pode ter um carro caro, não pode ter um iPhone. Ou tem que ter tal coisa. Minimalismo não tem a ver com coisas, não tem regras do que você deveria ter. Exatamente porque, como eu disse, cada um tem uma vida diferente. Então, não tem como mandar você, que é, sei lá, contador, ter um iPhone por causa da câmera, que é uma câmera especial que você vai usar pra trabalhar. Sendo que o cara não vai usar, ele não vai ter uso. Não vai porque ter aquela ferramenta. Assim como pra mim, eu não vejo sentido em ter um carro de cem mil reais. Se eu preciso de muitas mais coisas na minha vida, que tem mais a ver com o meu estilo de vida do que um carro caro. A mesma coisa um celular. Eu não tenho um celular caro porque eu tenho uma câmera boa. Entendeu? Então, eu tenho um computador bom. Então, tem muita gente que não tem câmera, não tem computador. Vai lá, investe no celular e faz tudo pelo celular. Então, está adaptando pra sua própria vida. E isso que é interessante. É escutar opiniões das pessoas sobre determinados assuntos e aplicar na sua própria vida com inteligência, né? Não escutar a risca, ir lá, imitar o que uma pessoa faz e não ficar satisfeito. Porque você não vai ficar satisfeito. Se você fizer tudo que eu faço hoje na minha vida, ter tudo que eu tenho, pode não servir pra você. Porque a gente não vive a mesma vida. E eu sou pai. Eu não tenho tanto apego mais às coisas. Eu tenho apego à minha filha. Simples. Minha filha e minha esposa. E a minha família, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, meus animais. Mas as coisas que eu tenho, elas não importam. O pessoal fica assim, Ah, que vida triste. Cara, minha vida é linda. Porque eu tenho uma filha. Eu não tenho mais... Tipo, eu não sou mais como antigamente, que eu olho assim, Nossa, que celular incrível. E fico louco. Por quê? Porque eu tenho uma filha. Eu acordo todos os dias, eu olho pra ela, brinco com ela e fico assim, Tipo, cara, não preciso de mais nada. Então, tudo que eu falo aqui pra vocês são dicas, são opiniões. Mas o mais importante que eu quero sempre passar aqui, eu vou frequentemente fazer esse vídeo de novo, pra sempre estar lembrando as pessoas, né? Que o minimalismo vem da mente. A gente tem que filtrar tudo que a gente faz, tudo que a gente compra, pra saber se a gente tá no caminho certo. Porque não adianta a gente viver a mil por hora pra chegar lá na frente e ver que a gente pegou o caminho errado. A gente tem que voltar todo o caminho. Só que na vida não tem volta. O tempo que a gente gastou, a gente não consegue de volta. Não é a mesma coisa que você acelerar por 10 quilômetros e depois voltar e fazer outro caminho. Você não tem mais esse caminho de volta porque queimou. O tempo acabou. Então, viver um pouco mais lento nessa onda do minimalismo, né? Entender e analisar o que você tá fazendo é muito importante por isso. Pra primeiro, aprender sobre si mesmo, sobre o que é importante pra você, né? Porque tudo que a gente faz tem uma razão, né? Então a gente tem que entender essas razões e o porquê que a gente tá fazendo as coisas pra saber se a gente continua. Pra saber se a gente realmente precisa ter o que tem, viver onde vive, comer o que come. Então, é uma questão de análise. Minimalismo, se você puder anotar o minimalismo como algo, o minimalismo é uma análise da própria vida. É parar de viver no automático e parar de viver conforme a mídia manda a gente viver, conforme a tradição manda a gente viver, né? Vai pra faculdade, arruma um emprego bom, ganha dinheiro, passa tempo longe da família, pra comprar um conforto pra família. Sendo que esse conforto não importa se você não tiver dentro desse conforto. Então, toda essa história tradicional que a gente tem do ser humano, ela é questionada através do minimalismo. E é simplesmente isso. E é uma mudança que não tem volta. As pessoas perguntam, ah, e não vai enjoar e tal, quer modinha? Modinha é a questão visual. Como eu já falei, é o aspecto visual do minimalismo, né? Aquela moda nórdica e tal. tu olha as casas tudo branco, com madeira e tal. Aqui, por acaso, o meu escritório é branco, com madeira, com preto, porque eu fiz assim, é onde eu trabalho, é onde eu mostro pra vocês aqui os vídeos. Então, eu montei esse espaço pra isso. mas o resto da casa aqui da minha mãe é uma casa normal. A minha casa, vocês forem ver, é uma casa normal. Já mostrei no vídeo, vou deixar o vídeo aqui no card. A minha casa é uma casa super normal, tem cores, tem tudo. Por quê? É uma casa normal. Eu tenho as coisas que eu preciso ali. O pessoal me questionou esses dias sobre o meu carro, né? Eu vou fazer semana que vem. Meu carro tá na oficina, vai voltar semana e vou fazer um vídeo pra próxima semana sobre ele, sobre minimalismo do carro, né? A relação de um minimalista com o carro. e me perguntaram, ah, mas Pinho, a gente vê, tu aí gosta de cinza, tons monocromáticos e tal, não sei o quê, e tem um carro vermelho. Eu fiquei pensando, cara, eu preciso esclarecer isso com as pessoas, porque não tem a ver com couro. Não é, ah, eu só vou ter um carro se o carro for branco. Não. Eu vou ter um carro que satisfaça as minhas necessidades. Eu tinha um carro em 1998 e eu vendi ele pra comprar esse Clio. Eu tenho tanto dinheiro na mão, vou lá, vou procurar um carro com esse valor que tem ar-condicionado, tem um porta-mala grande, tem um espaço pra minha família ficar confortável. E foi isso que eu fiz. Fui lá, comprei o carro e deu. É vermelho, mas serve. Ele cumpre o propósito. E a gente tem essa coisa do design minimalista que acaba se tornando um problema porque, tipo, ele criou essa tendência do minimalismo, né? Isso vem da Apple e tal, que é um minimalismo efetivo, né? De aparência. Mas muita gente vai pela aparência primeiro. Só que o importante é procurar a função antes da aparência. Então, se você tá procurando um fone de ouvido, você não vai na loja e olha o mais bonito. Você primeiro testa os fones de ouvido e vê qual é melhor. E depois você vê se tem uma opção um pouquinho mais bonita. porque se for bom e bonito, tá show, tá ótimo. Mas se não tiver uma opção bonita, pega a feia mesmo e usa porque cumpre a função. E é exatamente isso que o minimalismo tem a ver, né? Mas então, não quero me alongar muito nesse assunto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. É um vídeo que eu queria fazer há um tempinho já. Tanto que eu não botei firulas aqui, nem nada, edições e tal, porque eu quero ser mais direto. Não tô querendo mostrar o que deve ser, né? Os cenários e tal, aquela coisa. O minimalismo é uma coisa bem direta e bem simples. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor essa filosofia, né? Esse modo de pensar. Porque é exatamente isso. É uma mudança de mentalidade. Minimalismo é mental. Se você for pensar em minimalismo, bota a palavra mental do lado que você vai entender a filosofia. E se você gostou do vídeo hoje, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou e também deixar o seu like, porque assim você ajuda mais pessoas a terem uma vida mais tranquila e mais descomplicada. E se você não conferiu ainda, eu criei uma campanha no Apoia-se pra quem quiser apoiar o canal aqui, os meus novos projetos pra 2020. Se você puder ajudar, tudo certo. Se não puder também, tudo tranquilo. E também, se inscreva no canal da Carol. Tá muito bacana. Estamos soltando os vídeos da Cozinha Minimalista por lá agora, né? Porque eu acho que faz mais sentido. E também o meu canal de games aqui embaixo, Pinoco Games. E as minhas redes sociais. Então, eu espero que vocês tenham uma boa semana. E a gente se fala logo mais, galera. E valeu!